A Lise já tomou banhozinho e olha aqui, mamãe de tia fazendo ela de boneca. Olha o look do dia fashion hoje, gente. Ela tá com espadrilhozinho, olha aqui. Muito lindo! Que já tá perdendo, por sinal, ó. Já tá perdendo. E essa aqui é a número 1. E perguntaram o tamanho de sapato? Esse aqui é a número 1. Ela já tá perdendo, mas o problema é que esse aqui fica saindo do pé do lado. Gente, eu sempre indico meia ao invés de sapato também. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem uma mala nada a ver no meio da sala ali. É uma mala de documento. Ignorem, é porque a casa está uma bagunça. Como limpar a casa e arrumar a casa se está fazendo obra do lado de fora e se está chovendo. Ih, que maravilha. Olha só, um cachorro que fica pedindo comida dos outros, tá vendo? Você pendura nos outros, pedindo comida. É uma criança que tá aqui brincando na cadeirinha dela. Ela balança as perninhas sozinha pra cadeira balançar, olha só. É muito feliz, mamãe! Então, acordamos agora, começamos mais uma semana. Hoje é segunda-feira! Mais uma semana maravilhosa pra todo mundo. Não com olheiras assim, tá? E, antes de mais nada, antes de começar esse vlog, já sabe, me acompanhe em todas as redes sociais, é tudo. Arroba Curiosa Gil, tá bom? Beijo! Tá funcionando, irmão? Segunda a minha mala lá na cozinheira. Você não tá no chão, não para! Eu pedi pra ela preparar o estrogonofe, eu vou mostrar pra vocês a cor. Você explica, desde quando você começou a fazer esse estrogonofe todo errado, já. E paro de me filmar, como é que a pessoa tá péssima. Eu vou mostrar pra vocês o estrogonofe. Ela fez a cor, tá gente? Qual o problema? Tá uma delícia, o que importa é saber. É que ela gosta de rosa. Olha, este é o estrogonofe rosa dela, que ela virou um vidro de ketchup aqui dentro, entendeu? Roseia, tá? Desculpa. Bom dia com essa garotinha, ó. Já querendo levantar, ó. Ela tá encostando a minha perna. Ela faz força pra subir aqui, ó. Pra vir pra frente, né, filha? Pera de chutar mamãe. Pera de chutar mamãe. É. É. Não pode? Não pode chutar mamãe. É. Olha, vou falar... Me perguntaram, para o juiz de chutar, me perguntaram se a Alice é vesga. Ela não é vesga, não. Tá, olha, sei lá o que que falam, né? Olho entrocado. Já perguntaram de várias formas. Enfim, até os seis meses a criança ainda não tem o olho certinho, olhando corretamente, porque ela ainda tá aprendendo a olhar. Então, a partir dos seis meses, se eu achar que ela... Eu já perguntei isso ao médico, porque eu também tinha essa impressão, entendeu? Porque eu acho, realmente, eu acho que talvez esse olhinho aqui... Ai, filha, desculpa. Talvez esse olhinho seja um pouquinho mais pra dentro do que esse, em algumas coisas. Principalmente em fotos, né? Foto que a criança não olha mesmo direito. Então, eu já perguntei ao médico, ele falou que até os seis meses é normal a criança não ter essa... Essa retidão, né? Nos olhos aqui, essa coisa fixa. Mas se a partir dos seis meses eu começar a ver que eu acho que ainda não tá certinho, o olho dela não tá retinho, Então, aí sim, a gente faz uma fisioterapia ocular, entendeu? Não precisa nem de cirurgia, cirurgia é o último caso. Bota um tapa-olhozinho no olho certo pra poder ela forçar o olho errado. Mas olha só, ela não é vesga não, entendeu? Mas é porque ela, ó, às vezes ela olha pro nariz, ó, aí fica assim, ó, aí fica parecendo que é. Então, ela olha pra cima, os dois juntos, porque ela ainda não sabe olhar. Mas se for, não tem problema algum, não é desespero, não vou deixar de amar. E não tem problema nenhum, porque pra todos, hoje em dia tem tratamento, tem fisioterapia, tem conserto. Então, se ela realmente tiver um estrabismo depois dos seis meses, a gente vai tratar. Mas por enquanto, não é não, tá? Ela só tem, é porque ela tem os, é, ela fica olhando pro meio, porque ela quer ficar olhando pro negócio do celular, Então, ela não sabe olhar direito, ela consenta. Tá, filha, né? Fala, então está esclarecido? Eu não sou vesguinha não. É xoxó muito fofo e muito buchachuda, tá? Xoxó muito fofo e muito buchachuda. Ai, filha, tá chutando o peito da mamãe. Xoxó goduzinha. Diga, bom dia. Tchau. A Lizzy já tomou banhozinho e olha aqui, mamãe a gente ia fazendo ela de boneca. Olha o look do dia fashion hoje, gente. Ela tá com esse padrilhozinho, olha aqui. Muito lindo. Que já tá perdendo, por sinal, ó. Já tá perdendo. E essa aqui é a número 1. E perguntaram o tamanho de sapato? Esse aqui é a número 1. Ela já tá perdendo, mas o problema é que esse aqui fica saindo do pé do lado. Gente, eu sempre indico meia ao invés de sapato, com as meinhas que eu boto. O bórezinho é de 3 a 6, por isso que tá mais folgadinho. Esse aqui é grandinho. E a tiara muito fashion no cabelo. E eu estou mordendo a minha mão. E estou muito linda, tá? No geralzão pra vocês. No zelalzão, aqui, ó. No zelalzão. E lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que eu tenho Instagram. Sou uma menina fashion fofa, linda, que tem Instagram. A Lizzy Pertané, mamãe, bota todos os meus looks, tá? E bota meu dia a dia lá. Hoje tá chovendo o dia inteiro. E já está de tarde. A Lizzy acabou de dormir, a gente já almoçou. Vou botar ela pra dormir ali na cama. Vai ficar ali com ela. E eu vou... Acabei de tirar a roupa de cama aqui do berço dela. Eu lavo toda semana. E vou botar pra lavar agora algumas roupinhas dela. Eu já separei tudo. Tá tudo aqui, ó. Na cestinha dela. E eu tô botando aqui na máquina. Eu já esterilizei a máquina. Eu gravei um vídeo quando eu tava grávida. De como faz pra esterilizar a máquina e tudo mais. Só que eu não postei. Porque como eu disse pra vocês, eu perdi muita coisa do meu HD. Então, eu acabei não postando. Aí, eu queria saber se vocês querem ainda dicas de como esterilizar a máquina pra lavar roupa de bebê. Como que eu passo, essas coisas assim. Mas eu tô grávida nesse vídeo. Então, eu tenho que inserir ele dentro de algum outro vídeo. Vamos ver o que que eu faço pra não perder, né? Porque como eu disse pra vocês, eu gosto de botar como recordação pra eu ter guardado. Se eu tivesse feito isso com as fotos que eu perdi do HD, eu não teria perdido as fotos, na verdade. Então, ó. Eu tô desaveçando as roupas. Porque no cestinho a gente joga mesmo de qualquer jeito. Do jeito que ela tira do corpo. Aí, antes de botar na máquina, eu vou desaveçando tudo. Botei aqui em cima da prateleira. Pra vocês ficarem me olhando. Então, é isso. Eu vou gravar os vídeos de faxina. Vocês estão pedindo muito. É porque ultimamente eu não tenho gravado. Por quê? Porque se eu for pegar a câmera e ligar antes de fazer a faxina, eu faço a faxina quando a Alice torne. Então, eu perco um tempinho nisso aí, entendeu? E eu quero otimizar meu tempo. Então, pra dar tempo de fazer tudo isso. Cuidar dela. E arrumar a casa, fazer faxina, lavar e fazer comida e tudo mais. Não dá tempo de ligar a câmera. É por isso que eu pego o celular assim a hora que dá de vez em quando, tá? Mas eu vou fazer os videozinhos de faxina que vocês pediram. Tá bom? Então, beijo. Vou lavar a roupa. As roupas já estão aqui dentro. A gente dá aquela separatinha básica por cores, mais ou menos, né? E o sabão que eu uso é esse aqui, ó. Humo, roupas delicadas. Hipoalergênico. É especial pra bebê mesmo, sabe? Aqui tá dizendo, ó. Recomendado pra roupa de bebê. Tá bem direitinho aqui. Então, eu uso esse aqui, ó. Humo, roupas delicadas. Eu uso uma tampinha dessa daqui. Pra essa quantidade de roupas, mais ou menos. Que é metade da máquina, sabe? E... E de amaciante, eu uso esse daqui, ó. Amaciante pra roupas infantis, mom biju baby. Nananeném o cheirinho, né? É esse aqui, nananeném. E eu também uso uma tampa desse daqui, mas misturado com um pouquinho de água pra não ficar muito forte o cheiro. E a obra aqui em casa continua, ó. O moço já emaçou aqui, ó. Tá vendo? Vai pintar essas portas velhas. Já emaçou aqui, ó. Cheio de andão e melina varanda. E a pessoa tá aqui fora, aqui, ó. Descalça. Tava chovendo. Ah, louca. Ó. Tá mó bagunça na minha casa. Eu não tô nem aí. Vou fazer o que agora? Brutus tá ali, ó. Tô esperando ele entrar. Pra poder eu fazer o quê? Lavar meu cabelinho. Que amanhã a gente tem que ir na rua resolver uns negócios. E eu quero lavar meu cabelo hoje pra poder fazer uma chapa nele. Eu quero gravar uns vídeos também. De cara a cara, aqueles assim maquiados, sabe? Então eu tenho que tá com o cabelo decentinho, né? Gente, eu tô cheio de cabelo branco. Mas o meu médico não tá liberando pintar o cabelo. Porque falou que o cheiro é muito forte por conta da neném. Então se vocês tiverem alguma dica de tinta aí que não faça mal pro bebê. Que... Tá vendo? A gente tá amamentando... Ai, na gota. Quando a gente tá amamentando algum tipo de tinta, sei lá, colorante, o que que é. Só pra tampar e disfarçar meus cabelos brancos, por favor. Me avisem, tá? Que eu estou precisando dessa dica. Urgentemente. Cortando a unha da Alice. E eu prefiro cortar quando ela está dormindo. Mas ela estava dormindo e acabou de acordar. Então eu vou ter que parar. Porque olha só. Ela puxa a mão. Ó, como que você corta a unha de uma criança desse jeito? Filma essa criança que estava dormindo. E agora já acordou. Filha, a mamãe ia cortar sua unha. Eu, hein? Não dá pra cortar. Ó. Ao mesmo tempo que você tá aqui, ela tá puxando. Então é perigoso. Depois eu tento de novo. Ó, o que eu uso é esse kitzinho aqui, ó. Vem a tesourinha. Mas eu uso mais a tesourinha mesmo. E o cortador e a lixa. Esses dois aqui eu nunca nem usei. Eu uso só a tesourinha. E ela tá pensando que tá filmando a live. Chamando, querendo aparecer. Você quer aparecer, você safadinha. Eu quero aparecer no vídeo, viu, hein? Vamos dormir de novo, tá, titia? Vai dormir, filha? Você vai dormir? Tá torta? Pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.